Em Goiás, 8 horas e 20 minutos de uma bela manhã de segunda-feira de carnaval. Tá ventando, eventualmente, né? Umas rajadas de vento, acho que dá pra ouvir aí. E, bom, como tá sendo um dia especialmente bonito, eu já fui no meu irmão, a gente passou na padaria, comprou o pão para o bando, chegando lá, minha mãe tinha acabado de fazer bolinho de chuva, eu adoro bolinho de chuva. Agora que minha mãe tem um computador, eu quero bastante que ela tenha um canal também, sabe? Pra mostrar receita. Receita, nossa, goiana. Porque hoje em dia as pessoas não sabem fazer bolo. Já vem pronta a caixinha, né? Mas não é a mesma coisa. E eu acredito que essa geração, a geração da minha mãe, é a última que detém os saberes mais ancestrais, vamos dizer assim. Os métodos de fazer as coisas antes dos produtos industrializados. Então, à medida que for sendo possível, ela já tá até animada com a ideia, dizer de mostrar as coisinhas delas, mas à medida que for sendo possível, eu quero que ela vai ensinando a fazer as coisas doces. Ela era doceira, né? Ela criou a gente vendendo doce. Ela é ótima em fazer doce. Doce aniversário. Minha irmã também é tesa, mas não sabe tudo que ela sabe. E a minha mãe, bom, digamos que o Covid encurtou as perspectivas dela nesse planeta. Então, a chance de ela fazer as coisas é mais curta a cada dia, né? Então, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Eu acho que ela vai. Ela vai fazer as coisinhas. A mim que dê tudo certo. Enfim, eu tô animado. Eu gosto de dias assim, olha, amanhã, amanhecer ensolarada, 21 graus, que é uma temperatura ótima, bem agradável. Eu adoro esse ventinho. Nós já estamos em fevereiro, né? Março, termina as chuvas. E aí já começam os preparativos para o famoso inverno goiano, que dura três dias. Mas nem sempre consecutivos. Mas, embora, dificilmente, as temperaturas caiam aqui na região a cinco graus, mais ou menos, fica sem chover, né? Março, mês que vem, é o último mês de alguma chuva. Abril tem muito pouca, maio pouquíssimo, junho, julho e agosto normalmente não tem. E setembro começa de novo. Esse é o nosso clima. É com isso que a gente vive. Vamos ver. Eu estou animado esse ano. os últimos três anos foram muito difíceis. Mas esse ano eu estou animado. Acho que todo mundo, né? Só da gente ter se livrado daquela catrevagem de crente, miliciano, militar, genocida, negacionista. Oh, meu Deus do céu. Nossa senhora. Foi uma época triste que a gente vai lembrar no futuro. De blogueiro burro vendendo burrice, defendendo o indefensável, de gente achando que é bonito ser feio. Ah, essa senhora, socorro. Mas, passou, está passando. São tempos complexos. Mas, são esses tempos, assim, que deixam as pessoas fortes, né? Ser forte, às vezes, nem é uma escolha. Porque é um processo, né? E não necessariamente é um processo em dolor. Então, eu entendo porque muitas pessoas abrem mão dele. Quanto à nova geração, eu não acredito que ela seja fraca porque, porque quer. as redes sociais trouxeram para a nova geração problemas que a minha geração, por exemplo, não tinha. E aí, é fácil falar, olha, eles não têm estrutura para lidar com isso, eles são fracos. Mas, nós mesmos nunca lidamos com as coisas que eles lidam. Então, eu acredito. eu acredito no potencial dos que estão vindo. Se a gente se livrar da reforma do ensino médio, de todas essas coisas que fazem esses jovens emburrecerem, e se a gente convencer o maior número de pais e mães a fazerem terapia, eu acredito no potencial dos que virão. e torço por eles de toda forma. Torço por você que está me lendo e vendo também. Aquilo é um pé de castanha do Maranhão, cheio de periquitos.